A CIDADE NO BRASIL Mateus 1,18 diz que Maria estava prometida em casamento a José. Tanto ela quanto seu noivo José eram seguidores devotos de Deus. E Mateus 1,19 diz que José era um homem justo. Esta palavra é usada para descrever alguém que teve seus pecados perdoados por Deus. Lucas 2,24 mostra Maria trazendo uma oferta por seus próprios pecados. E em Lucas 1,47, Maria diz... Ela sabia que precisava de um salvador. E ambos ela e José, com aqueles em Israel que amavam a Deus, deviam aguardar a vinda do Libertador, seu Messias. Mas nem ela, nem José imaginavam o que iria acontecer. Lucas 1,26 diz que Deus enviou o anjo Gabriel para entregar uma mensagem importante para Maria. Maria estava assustada, mas no versículo 30, Gabriel disse a Maria... Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. Quase mil anos antes, Deus prometera ao rei Davi que o Messias seria um de seus descendentes. E agora, o anjo dizia a Maria que descendia de Davi, que ela daria a luz a esse filho, Jesus. Ele reinaria para sempre e seu reino não teria fim. Deve ter ficado atônita. Este era um cumprimento das profecias. Por esse momento é que Israel aguardava. Perguntou Maria ao anjo... Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu... O Espírito Santo virá sobre você. E o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Sou serva do Senhor, respondeu Maria. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então, o anjo a deixou.